Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou usar esse espaço para fazer um desabafo, um desabafo sobre algo que me incomoda há muito tempo. Eu comecei esse trabalho, um trabalho um pouco mais sério, com os vídeos de metodologia de pesquisa, por conta das dificuldades que eu via dos meus alunos na faculdade, isso eu já expliquei em outros vídeos. O fato é que esse trabalho, esse projeto foi ganhando maiores proporções, eu fui começando a produzir outros vídeos, fui estudando para ver como funciona essa plataforma, e aí hoje eu tenho um pouco mais de 41 mil inscritos no canal, um pouco mais de 3 milhões de visualizações. Isso me deixa muito contente, isso me deixa muito feliz, é fruto deste trabalho que eu faço com um grande carinho, com um grande amor, com grande dedicação. Pena que eu não tenho mais tempo para contribuir com muito mais vídeos, mas eu espero que eu possa produzir muito mais materiais que sejam úteis para os estudos de vocês. Agora, na internet existe de tudo, existem outros canais que também tratam da metodologia de pesquisa. A questão é que muitos canais oferecem uma dica, 10% de uma dica, de uma orientação, e tentam te vender um curso, tentam te vender um software, tentam te vender algo milagroso que vai salvar o seu TCC. E até aí tudo bem, compra quem quiser, tem mercado, é igual venda de diploma. Se existe venda de diploma, é porque tem alguém que compre. Agora, o que me incomoda muito é a falta de ética de muitas pessoas que vêm aqui no canal deixar seus comentários para vender os seus produtos. Então, observa comigo, eu tenho os meus comentários no YouTube para responder, a maioria aqui, eu sempre procuro responder, às vezes eu não tenho tempo para responder todos, mas eu tenho o controle e eu vou sim, eu respondo todos eles. Pode demorar um pouco, mas eu respondo todos os comentários. O que me incomoda muito é essa parte aqui dos prováveis spams. E assim, ainda bem que eu deixo isso marcado aqui no Facebook, no YouTube. Ainda bem que eu deixo isso marcado. Dá uma olhada na quantidade de propaganda de gente vendendo software, de gente vendendo curso. Então, você tem vários, vários links aqui, o pessoal entra na maior cara de pau, o pessoal entra e fazendo comentário em cima das outras pessoas para vender esse curso e se dizendo que fez o curso e que ajudou muito. Isso é mentira. Isso é estelionato. Você está fazendo um comentário mentiroso para vender um curso. E aí, como o cara é burro, como o cara não se contenta em divulgar uma vez só, ele vai divulgando isso em várias vezes, o próprio YouTube já coloca que é um provável spam. E é isso. Aqui, a maioria é tudo daqui desse cara aqui, do TCC sem drama. O cara vende o curso, aí o outro vai vender no software milagroso, que basta você digitar meia dúzia de palavrinha e o seu TCC está pronto. Mas é isso. Olha a quantidade de spam que esse cara... Quem que é esse cara? A quantidade de spam que esse cara veio... Isso daqui é perfil fake, tá? Já começa por aí. Mas isso daqui é perfil fake. O cara não tem vida, tá vendo? É esse imbecil aqui. Mas é isso. O que que eu faço? Um por um, com muita paciência, eu venho aqui e clico em denunciar spam. E aí eu vou denunciando um por um. Eu vou denunciando spam sobre esses comentários de gente que vem aqui no meu canal pra vender curso. Pra ganhar dinheiro. Sendo que eu estou aqui sem vender nada. Eu não vendo curso. Eu não vendo software milagroso. Eu não vendo... Chapéu, sapatos ou roupa usada. Nada. Eu só disponibilizo o vídeo pra estudar. Agora, imagina se eu fosse nessas páginas aí do TCC Sem Drama, por exemplo, tá? Porque tem outros também, mas é que o que mais poluiu aqui o meu canal dessa vez foi o do TCC Sem Drama. Imagina se eu fosse lá nos comentários do TCC Sem Drama e colocasse lá Não precisa comprar curso nenhum. No meu canal, você tem todo o curso gratuitamente. Seria legal, não seria? Eu acho que eu vou começar a fazer isso. Bom, é isso. Desculpa. Foi um desabafo mesmo. Preciso deixar esse registro sim. E eu espero de coração que esses caras vejam esse vídeo e saibam que isso incomoda muito. Isso é muito antiético. E de cara, eu já lhe digo, se precisa desse tipo de estratégia pra vender um curso, pra vender um software, é porque ele não é bom. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode escrever. Entre em contato comigo. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo. Tchau.